Tchau, senhores, eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o terceiro Patiflix de janeiro, o início com um jogo de terror e suspense. Vocês estão sentindo esse clima, essa ambientação de terror e suspense? Esse jogo se chama The Miriam, é um exclusivo Microsoft, ou seja, temos para Xbox e PC somente. Será lançado amanhã, se não me engano, eu acho que eu posso lançar esse vídeo no dia 27, ele lança no dia 28, se não me engano, é isso. De todo jeito, a cidade do Xbox Game Pass, podem jogar à vontade e eu recomendo, porque me parece que é muito bom. É um jogo de terror psicológico, com uma entrada mais sombria, então deve ser muito bom. Mesmo mais uma vez agradecer a Xbox, que é uma parceira muito braba aqui do canal e me forneceu o acesso antecipado para eu poder produzir conteúdo para vocês. Certo, eu comecei o jogo para ver mais ou menos ali, entender, joguei 2, 3 minutinhos, nada além disso. E a gente vai começar agora aqui, deixa eu ver se continuar ele vai... Não, não, caguei, não devia ter feito isso, ô minha nossa. Cliquei em continuar, mas talvez não mude nada, peraí, eu vou dar um new game aqui com vocês. Mas só quero só mostrar para vocês exatamente até onde eu fui. A gente vai começar isso aqui, esse vídeo tá, porque o pessoal às vezes quer saber. E é isso aí ó, certo, começa... Mano, o pior é que eu começo ali naquela janela, então estava no começo mesmo. Uma vez eu vou dar um novo jogo, porque tem uma cutscene, a gente vai ver junto. Não esquece de deixar o seu like, como vocês sabem, Patflix, o link no topo da descrição, é a playlist, ou seja, clica no canal e você assiste todos em sequência. O canal vai ser só The Medium até a gente zerar, certo? E depois disso, se o jogo tiver amplitude, conteúdos extras. Vamos que vamos! A gente vai passar medo, tá? E eu tô jogando a noite. E aí? Ah, 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 ah. Eu odeio esse negócio de mexer com o espírito de Creed. Ai, caraca. Criança, eu tenho muito medo dessas coisas. Tinha um filme de terror que eu já fugia. Criança, eu tenho um sonho. Um sonho. É o fim do ano. A garota está correndo por os cães. A lua, o som de pincel. E aí... A gunshot. É sempre tão real, o sangue no meu cheque, o sangue no meu sangue. Eu consegui convencer-me que isso realmente aconteceu. Essa dor, a memória. Uma parte da minha que eu nunca consegui entender completamente. Bem, essa não foi a única parte. Nossa, ela está toda suja, né? Não é que as pessoas pensavam que eu era estranho. Se eles só sabiam. Que dia, quando o telefone rang. Foi o dia mais difícil da minha vida. O dia que eu fui para casa. Para dizer o meu pai. Para fazer o seu último caminho. Pera-me em uma積ção. Fique-se com o seu tamanho. É simples. Só o que ele fazia todas as coisas. Mas, olha-se no seu trabalho não é fácil. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Beleza. Então a gente precisa encontrar o prendedor de gravata do Papi. Vamos ver qual foi, hein? Eita, tem várias coisas que diz aqui, hein? Dia 2. Memorial dos Santos, Anjos da Guarda. Funeral às 10, Ultrassom. Nossa Senhora do Rosário, biópsia. Enviar pacote para a Mariane. Consulta com o Neurologista. Ah, é a agenda do pai. Funeral ao meio de meio, Ultrassom. Consulta com o Neurocirurgião. Funeral às 9, Funeral às 11. Ô, louco. Buscar a Mariane. Novembro, todos os Santos, final da cirurgia. Será que foi por causa da cirurgia que ele morreu? Enfim, vambora. Gatinho. Gatinho. Vamos ver onde o gatinho foi. Gatinho. Ô, gatinho. Ah, ele tinha uma agência funerária. Entendi. Entendi. Eu tinha pensado que eu nunca ia me encaixar. Mas Jack. Ele não me importava a minha estranhidade. Ele continuou me dizendo que eu era especial. Jack. Keep hissing atingindo. Keep hissing atingindo. Who do you think is going to feed you now? O gatinho bravo. Jack was part of the Solidarity Movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Oh, o Jack era um cara maneiro mesmo, hein? Uma bosta, né, mano? Aqui, deve ter um negócio. Come on, Jack. Onde você colocou isso? Ok. Vamos fazer isso de outra forma. Segura o LB para ativar a perspectiva. Oh. Ah, que legal, velho. Oh, que legal, hein, mano? Nossa, vai ter bastante isso aqui pelo jogo, hein? Ficar de olho em tudo. Prendedor de gravato do Jack. É isso que eu vim pegar. Deixa eu ver se tem o Jack pensando. Talvez não tem alguma coisa aqui. Algum segredo. Não tem. Vamos ver se tem alguma coisa. Oh, o quarto dela. Oh, o quarto dela. Ah, caralho. Pior que algumas são de verdade, hein? Aqueles quadros. O mais da esquerda e o mais da direita. Ele tem uns quadros que são desenhados, mas tem uns que são as borboletas mariposas, sei lá, real, mano. Crianças da orfândia. Não todos eles tiveram minha sorte. Por isso eu continuo voltando. Pra jogar. Pra cuidar deles. Pra ouvir. Essa foi a menos que eu podia fazer. Caralho. Espíritos. Havia um tempo que eu tentava correr. Para ignorar os seus pedidos. Matthew. Foi o primeiro que eu ajudava a passar. Pera, mas... Ai, que medo, velho. Eu tenho muito medo dessas coisas, velho. Se pá, um desses menininhos, será que é um espírito? Tenho muito medo. Sério. Um monte de trófis. Um monte de trófis. Badges de honra por fazer a coisa certa. Jack não foi tão amuzido, mas ele fez o seu melhor para me covar. Eu meio que me sinto mal por fazer ele passar por tudo isso. Caraca, a carta é pesada, se liga. Sr. Orkan, que é o Jack, né? Pedimos encarecidamente que o senhor compareça à próxima reunião de paz para podermos discutir os eventos da última quinta-feira. Para relembrar, a Maryanne, ou a Mariane, falou a um dos alunos que tinha uma mensagem da avó dele que recém havia falecido. Sabemos que Mariane estava apenas tentando consular o coleguinha, mas também sabemos que você entende de que esse comportamento não é adequado, por assim dizer. Dado que este não foi o primeiro problema comportamental do qual lhe informamos, acreditamos que está na hora de conversarmos pessoalmente sobre o futuro de Mariane na nossa escala. Sofia Kenia, a diretora da escola. Porque, mano, a parada é essa. A Mina é médium. Ela veio... Minha herança de família é mais antiga. Como criança, eu mostrei isso às pessoas apenas para o que eles acharem. Eu normalmente falaria algo assim tipo... Estou muito louca, né? Eu era tão louca. Vamos ver qual é que é. Cartão de acesso à UTI. Mariane, 3 anos, queimaduras de segundo grau em 35% da superfície do corpo. alto, torso e braços. Suspeita de inalação de fumaça. Cuidado de estabilização. Ferimentos cobertos rapidamente. Suporte de respiração iniciada. Ressuscitação de fluidos iniciada. Controle de dor iniciado. A paciência está sob alto fluxo de oxigênio até o envenenamento por monóxido de carbono. Será que ela sobreviveu a um incêndio? Parece que é isso, né? Bom, beleza. É isso que temos, então. Oficialmente, Mariane... Ai, mano. A Mariane conversa com espíritos. É isso aí. Aqui foi onde eu comecei, né? Vou bater o olho aqui desse jeito. Acho que não tem nada mesmo. Não tem nada. Ah, é o negócio do gato, hein? Ação do gato. O que é isso aqui? Funeral simbólico da Mina Sierza. Hoje, os mineradores da Mina Sierza foram trabalhar como todos os dias. Mas, em vez de lanternas e picaretas, eles carregaram um caixão preto com velas acesas, simbolizando a morte da empresa. A nossa mina não morreu, disseram os membros do comitê de resgate da Mina Sierza. Não deixaremos que nossos empregos sejam enterrados. Esse é o caixão da companhia de carvão vístula, continuaram. Os mineradores também anunciaram que trabalharão amanhã. Eles recusam aceitar que a Mina Sierza tenha sido liquidada. Enquanto isso, seus colegas continuam sua manifestação na frente da matriz da empresa em Tixi, construindo uma parede simbólica na entrada. Eles erguem uma linha de tijolos a cada dia. Faltam apenas cinco para fecharem uma parede do chão ao teto. Nova missão da OTAN. Projetar estabilidade em um mundo pós-Guerra Fria. Hoje mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ah, a gente está em 1999, fez um grande pronunciamento sobre política externa em comemoração à queda do Muro de Berlim. O presidente elogiou o progresso conquistado na última década para o fortalecimento da democracia na Europa Central e Oriental e enumerou os desafios que estão por vir. Clinton enfatizou também que a liderança e o engajamento do seu país têm sido essenciais para a transformação pacífica. A visão do presidente dos Estados Unidos de uma Europa unida, democrática e pacífica foi avançada graças a uma conquista especial, a expansão da OTAN, com a inclusão da Polônia, Hungria e República Tcheca esse ano. Desta forma, os líderes da OTAN esperam fortalecer essas novas democracias, garantindo sua contribuição futura para a segurança e estabilidade da Europa. o Jornal de 5 de novembro de 1999. Parece gostoso. Pegamos a ração do gatinho. Deixa eu colocar a ração do gatinho. Bonitinho, bonitinho. Gostei, gostei, gostei. Como revelar fotos? Ilumine a foto por 5 segundos, mergulha no multigrade por 3, mergulha no interruptor por 3 e mergulha no fixador por 3. Ah, mano, já não estou... Bom, beleza, vamos lá. Então aqui eu acho que eu coloco a foto e aqui eu ilumino ela por 5 segundos. 1 jacaré, 2 jacaré, 3 jacaré, 4 jacaré, 5 jacaré. Beleza, voltou para mim. 3 segundos agora, hein? 1 jacaré, 2 jacaré, 3 jacaré. Eu conto com jacaré, chate. Agora aqui. 1 jacaré, 2 jacaré, 3 jacaré. Caralho, está ficando pronto aí, ó. Vamos embora. 1 jacaré, 2 jacaré, 3 jacaré. Eu não apertei o botão! Ah, mas deu certo. O que eu fiz com você, Jack? Caralho! Eu adoraria um empadão de frango. Você quer um empadão de frango? Quer? Eu vou pedir. Estou jogando aqui, chate. Mas, chate, é isso, entendeu? A gente, às vezes, bate a fome. Eu estou jogando à noite, é a hora da nossa janta. Eu sabia que ia bater fome. Eu acho que vou pedir alguma comidinha. Vou pedir. Quer alguma coisa? Você quer ou empadão de frango mesmo? Ou empadão de frango mesmo. Não, só para as vezes, ah, não, se for uma torta de carne, sei lá. Mas, não, empadão de frango. Tá bom. Se tiver alternativas, eu falo. Mano, o Jack estava lendo 1984. 1984, será que é aquele do George Orwell? É o do grande irmão, não é? Eu acho que é. É um bom livro, eu li. Nossa, eu precisava ler de novo. Eu nunca li, acho que... Talvez eu tenha lido, talvez seja uma besteira gigante. Mas, se for 1984, George Orwell... Tá, o Jack morava em... Se não fosse por isso, eu nunca tinha aprendido a usar minhas poderes. Moleque, ela conversa com o fantasma e morava em cima de uma funerária, meu Deus! Beleza, queridos, voltamos. Eu tive que dar um... Foi um quartezinho, né? Mas é porque eu fui pedir o empadão. A gente está viciado o empadão aqui em casa. Mano, enfim. Descobrimos que a mina mora em cima de uma... Bom, o pai dela tinha uma funerária, né? Ela mora em cima e ela conversa com espíritos. Tá bom que ela leva tranquilamente isso, né? Olha lá, coitada. Você tem a mediunidade avançada, né? Você tem que aprender a lidar e tal. E ela ainda ajuda os espíritos, pelo jeito, né? A descansar e tal. Mano, eu... Caralho, eu não estou enxergando nada, mas... Se eu não estou enxergando nada, vocês estão enxergando menos ainda. Porque eu estou enxergando um pouco mais. Agora sim, porra. Agora vocês estão enxergando. Vocês estão enxergando bem pouco, mas estão enxergando. Ah, o jogo é muito escuro, velho. Que loucura. É porque, no final das contas, eu acho que... Tem que ver. Eu acho que, tipo, não vai ser um jogo de combate, sabe? Tipo, eu não vou ter uma arma. O Jack me ensinou a acertar a minha condição. De todos os meus pais pais, ele era o único que o viu como um dono e não uma cursa. O último adeus. Funeralha, funerária. Engraçado. Aqui diminuiu. Mas tinha um humano. Ali estava vibrando muito, velho. Aqui está raro desbloquear em perspectiva. Eu examinei 25 objetos já, caralho. Chave da funerária aqui. O Jack está na sala de tratamento. Minha nossa. Mano, ok. Eu estou começando a ficar com bastante medo. Aqui está. Registro do funeral. O nome do falecido Adam Novak. Tem as informações dele. Da Cracóvia. Causa mortes. Acidente de carro. Serviços adicionais. Embalsamento e vestimenta. Jack. Jack. A senhora Noah que trouxe a confirmação de pagamento da funerária hoje. Está no armário. E o Robert tirou o dia de folga na sexta. Então vamos precisar de outra pessoa para o funeral. Mariane. Está aí os dois. Deixa eu ler isso aqui, né? Olha aí que é. É nada, mano. Vamos nessa árvore. Católico. Não é que legal os carros passando ali. Caraca, que jogo, hein, mano? Porra. Vai passar de preparação. Sério que a preparação é no subterrâneo, velho? Putz, a grila. Que medo. Obviamente que cancelaram minha torta, né? Domingo, 10 horas da noite. Mas já pedi outra. Deixa eu ver se passa a chegar. Eu também não estou... Ai, eu também não estou pronto, não, velho. Oh, caralha. Será que é o Jack? Ai, ai, é o Jack. Vou colocar um negócio, né? A botadeira. Ah, cadê a gravata? Ah, está aqui. Beleza. Combinar a gravata e o prendedor. Ah, ok. Beleza. E aí, você não vai ter que ir de qualquer forma. E aí, você não vai ter que ir de qualquer forma. I guess I didn't know what to expect When things get personal It just burns you from the inside out There I guess you're ready But am I? Oh, can't you people read? Wait, the signs are closed What's that? I'm not going to do it I'm not going to do it Calma, it's just a video... I'm not going to do it I'm not going to do it What the hell? Caralho, velho Ainda fez a maior zona do cacete, mano Ah, mano Ai, gatinho I'm not going to do it And then it happened As it did so many times before Just when I thought my day couldn't get any worse I'm not going to do it I'm not going to do it I'm not going to do it Oh, where is that darn notebook? I'm going to be late I'm going to find the check Marianne? Oh, Marianne Are you... Are you crying, my child? Well... Man, it's very incredible I... It's fine, Jack Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy So much for aging gracefully, eh? Where is that thing? Listen, Jack You should probably get some rest Forget the notebook Oh, no, no I've got so much work, my dear It's okay, Jack I know, I can't just... What? Let it go It's not important You... You are crying What's wrong here? Oh, no Why is it so cold in here? Oh... Where is that... Shh, 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 shh It's okay, Jack It's okay It's okay My sweet little Marianne What would I ever do without you? Jack Don't worry about it It's time to get some rest Oh, Marianne Yeah? I'm worried about the surgery But when I'm at the hospital Are you sure you're gonna be alright? Yes, Jack It's gonna be fine Oh, you know I promised myself once I would never let anything happen to you Not while I'm around Not while I'm around I'll be... Fine I promise No... No risky stuff then Alright? Alright, Jack Get some rest I need no Yes Yes Yeah Be good, Marianne I love you, my child I've loved you since the moment you walked into my life Remember that Always No place I'm not Frühj No place 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 I'm not�장 No place Mas não fez as coisas mais fácil. Eu poderia ajudar a 1000 souls cross-over, mas quando se trata de Jack... ...távamos como um diabo. Eu amo você também, pai. Eu costumava pensar que todo mundo viu o mundo como eu fiz. Divided. Torn entre as duas realidades. Mas... ...eu era o único. Ou então eu pensava. Tornando. 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 Marianne. Quem é isso? Você não conhece me, Marianne. Mas eu conheço você. Olha... Se isso é um jogo... Você precisa ouvir me, Marianne. Ok. Eu estou ligando. Eu sei o que você é. O que? Quem é isso? Meu nome é Thomas. Eu preciso sua ajuda. Eu preciso sua ajuda. Ah, se isso é tudo que você tem, eu... Não! Tem mais. Eu posso te dar as respostas. Você está procurando por toda a vida. Mas... Eu preciso você confiar me. Eu preciso confiar você. Eu não conheço você. Isso tudo começa... Com uma mulher morta. O que você disse? A Niva Resort. Me encontrar lá. Por favor. A luz quase desapareceu. Não está escuro, mas está chegando lá. Você é o único que pode parar. Você é minha única chance. Hello? Hello? Oh, shit. Mano, foi muito intenso isso. Caralho. Olha se foi só o prólogo. Damn. Mano, foi muito intenso. Foi um começo muito intenso, sabe? Porque... Bom... Ambientando. Aparentemente o jogo se passa na... Polônia? Hum... Não lembro. Até ali não... Uma notícia no início do jogo. Mas enfim. Europa. Como vocês puderam ver ali. Por volta do fim dos anos 90. E... Cara... Começou muito intenso. Cara, começou muito intenso. E na verdade a ideia deles foi muito boa, né? Porque a gente não conhece a princípio o Jack, né? A gente não teve contato. A gente acabou de começar o jogo. A gente não sabe nem quem é a protagonista direito. Mas eles colocaram a gente na casa do Jack. Com os gatos que eram do Jack. E já mostrando o relacionamento dele com a Mariane. Aí já colocaram a gente com... Interagindo com as coisas dele. Falaram um pouco bem dele. De como ele era... Como ele cuidou. Ele adotou ela, né? Então ela era adotada. Ele cuidou dela. Ele estimulou ela a... A entender os... A mediunidade dela, né? Os poderes dela. Então o jogo começou criando um vínculo, né? Com esse personagem. E aí ele finalizou esse prólogo. Já mandando... Esse diálogo fortíssimo, né? De por mais que ela ajude várias travessias. Era a travessia daquele que ela tinha como pai, né? Da figura paterna dela. Pesada. Vambora. E aí E aí eu fui. E aí 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 O cara me chamou, né? E aí Eu queria ter entendido melhor aquela cena da vibração lá naquele lugar nas vans, tá ligado? Cartão postal do cuidador. Nila manda um alô. Ih, tem alguma coisa atrás. Deixa eu colocar pra ler. O Nila manda um olá. Você ia adorar, meu bem. Tem uma creche incrível e aulas de arte gratuitas para as crianças. São muitas famílias e o hotel é enorme. Eu nunca tinha visto algo assim. Queria que estivesse aqui comigo. Estou com saudades. F. Quebrada que tu não consegui entrar, não. E engraçado, aquele modo de mediunidade lá que me ensinou. Aquela visão. Ih, caralho. Olá? Thomas? Ih, caralho. É muito legal porque a gente está vendo a visão dela também como narradora, né? Como se ela tivesse... Os textos, vocês podem perceber, os textos são lidos pela voz dela como se ela tivesse contado por algo que ela já passou, né? Então é como se a gente estivesse vivendo a história da Marianne sendo contada pela Marianne, o que é bem interessante também. O que é bem interessante também. Caralho. Eu acho que é o dia de sempre Da porra Hum, o que é essa coisa aqui? Parece um monte de bomba, né, cripto, né? É uma bagunça mesmo Não é que a história continua nos abençando Vamos ver Em homenagem às vítimas da segunda guerra Para os filhos e filhas da nação Aqui jazem enterrados como partiram Para que não nos esqueçamos de que toda a terra é sua tumba Eu não sei se eu tenho psicológico para estudar Eu tenho muito medo Eu estou abaladíssimo, velho Abaladíssimo Minha criança, velho A bolinha sumiu A bolinha sumiu, gente Ah Olá Ué, tem umas pegadinhas Ai, pegadinhas de criança, velho É pra cá mesmo Meu Deus do céu, velho Era um tronco que parecia um corpo Nossa, moleque Eu não vou conseguir dormir essa noite, não O que é isso? A bolinha, gente T mais K 1968 68 Shhh Shhh Eu tenho dificuldade até pra respirar Olha a outra mãozinha Olha a outra mãozinha Olha a outra mãozinha aqui, olha Olha as mãozinhas pelas árvores Olha ae Olha ae Olha ae Olha ae Perigo. Alguma coisa foi... Bom, talvez por causa dos desabamentos né. Mano, eu tô jogando com a tela dividida, isso tá muito legal, sério. Mas eu não sei exatamente o que eu preciso observar, ó. Por exemplo, aqui tem um quadro de luz. Pera, mas aí se eu apertar A... Ah, eu posso escolher meu foco, posso focar no mundo material ou posso focar no mundo que seria o espiritual ali né. Tem alguma coisa no lado espiritual só. Mas tem um monte de... Minha nossa velha. Mano, eu posso interagir só desse lado. A energia. Eu perguntei quem foi que deixou ele por trás. Um soldado morto, escutando o nome do seu amado. Ou talvez só feliz de ser feito com esse mundo. Que estranho, porque não acontece nada né. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que... Bom, eu não entendi direito se tem alguma outra mecânica ali, mas eu acho que talvez eu... Não sei, chato, não sei qual foi. Parece que ela absorveu a energia, mas não ficou muito claro o que isso quer dizer. Tá. Eu perguntei. Eu perguntei que eu poderia usar isso. Energia é energia, certo? Eu perguntei. Então... Isso funcionou. Bom para você, Marianne. Estas poderes de mim... Tão muito de uma dor no arco que eles eram... Eles vieram em casa às vezes. Tá. Eu perguntei. Caralho. Entendi, entendi. Então, parte de quebrar. Vai ter momentos que eu vou entrar. Eu pensei que isso... Existindo em dois mundos, Mas nunca realmente vivendo em dois mundos. Ah, que merda. Ah, que merda! O que aconteceu com você? Parece que eu estou vendo uns passos, certo? Parece que eu estou vendo uns passos, certo. O que é isso? Eita Tem tipo um macaquinho, mano Aqueles macaquinho com prato, sabe? Que fica dentro da cabeça do Homer, assim É, mas tá certo Acho que ele aqui pra direita, só Acho que foi mais pra trás, né? Eu tive a opção de caminho, eu entrei pra direita Mas eu acho que eu podia ter seguido reto Acho que é isso Eu acho que é isso Eita... Cacete, velho... O que você é, Neva? Aura naquele lugar... Eu vi outros que gostam, mas nunca tão... Intense... Foi como um pão de lembranças, emoções... E nenhum deles é bom Eu estou aqui... Não, definitivamente algo... Confira-me... Você fez o correto enviando-me Sim... É apenas um matter de tempo Tem umas setas no chão deixadas pra mim Eu encostei e ouvi um eco Vocês viram? Porque o telefone estava até sem fio Eu disse algo Eu disse algo Pé... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Aí oito... Ela já começou a voltar com o pé... Sempre com o pezinho direito, ó... Não sei se é uma informação relevante, mas... As pegadas que eu estou seguindo é de uma criança destra, né? Bem provavelmente... Ou não... Ah, não... Eu faço... Bom, eu pelo menos sou o contrário Eu sou destra, mas eu pulo com a perna esquerda por padrão Pô, estoura uma vidraça aí, pega uma pedra, mano, foda-se... Pô, estoura uma vidraça aí, pega uma pedra, mano, foda-se... Com algo... Bem... Eu já tenho provado a minha promessa como pesquisador Ah... Eu acho que tem uma janela rompida lá lá... Se só eu pudesse acertar Uma maçaneta... Eu vou pegar a maçaneta, vou colocar na porta, vou abrir a porta, vou puxar a lixeira... Vou subir ali em cima... Tem umas setas pra cá, vamos tentar entender o que porra é essa aqui... Resort Niwa, inauguração no verão de 1969... O chefe de conselho do Partido dos Trabalhadores Unidos da Polônia... O camarada Vladislaugamouca... Honrou a Krakow ao participar da inauguração oficial do resort Niwa... O novo centro de alegria e recriação socialista... O proletariado da Polônia Inferior finalmente tem um lugar para passar tempo em família no seio da natureza... O edifício principal e a área de hospedagem são confortáveis e simples... Porque simples é o espírito e a filosofia socialista... Agradecemos especialmente ao arquiteto... Futuro gerente... E integrante dedicado do partido, o ministro Reckowitz... Sem o qual o resort Niwa não... Teria sido... Projetado, construído e inaugurado... Aniversário de 25 anos do estabelecimento da República Popular da Polônia... Tá bom... É... Procuro uma saneta, senhores... Tem umas setinhas no chão aqui... Será que essas setinhas vão levar pra outra... Eita, tem um carro aqui... Tem uma borboletinha no chão, ó... Mais um cartão... Meu amor... O verão chegou com tudo... O resort está botando gente... Pelo ladrão... E você sabe o que isso significa, né... É mais trabalho para mim... Mas o trabalho é bom e é honesto... O senhor Reckowitz disse que quer me manter aqui... Dá pra acreditar? Eu não vou estragar essa chance... Não dessa vez... Prometo... F... Tem uma borboletinha no chão, velho... A borboletinha provavelmente é um sinal... Tem um negócio bem importante aqui... A chave de fenda... Ai, 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 ai... O que do diabo? O bagulho buzinou sozinho, tiozão... Nesse momento eu quase sofri um infarto, velho... Chat, pior que eu tive uma ideia... É o seguinte... Eu vou tentar ajeitar para o próximo vídeo... Um... Detector de batimentos... Cardíacos... Ok? Próximo vídeo... Eu vou tentar... Esse foi o começo... Eu já gostei... Vai ter um próximo episódio com certeza... E eu vou tentar arrumar esse detector de batimentos cardíacos... Esse é legal... Esse é legal... Eu tenho, na verdade... Eu preciso colocar ele para carregar... Eu vou colocar ele para carregar... E... Na verdade não é um detector de batimentos cardíacos... Ele é... Ele é aqueles relógios... Para exercícios, essas coisas, sabe? Pode... Assim começou o grande heist de dumpster de 1999... E já topar de 3 de novembro... Niva... Eu... Estou cansando de... Estou cansado de... Tu... Meis... Deve ser um cidadão... Vamos ver, senhores, o que encontraremos do outro lado. Vamos ver, senhores. Entra no hotel e procure por Thomas. Estou arrepiado, moleque, estou arrepiado de medo, senhores, senhoras e senhores. É o seguinte, eu estou procurando um reloginho. Eu vou parar, porque eu sei que ele está por aqui, mas talvez eu tenha dificuldade para achar. Vou parar esse vídeo por aqui. Esse foi o início, chegamos até o Hotel Nibua. Eu espero vocês no próximo vídeo. Eu vou colocar, como eu falei, o monitor de batimentos cardíacos. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Lembrando, a playlist está no topo da descrição. Clica lá para assistir os próximos episódios. Se você não é inscrito ainda, se inscreve para ser notificado quando o próximo vídeo sair. E me ajuda muito se você puder compartilhar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, no seu Twitter, no Facebook, aonde for. Tá bom? Mano, eu preciso muito de sair desse reloginho. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Um beijo. Só vamos. E tchau.